Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, eu espero que vocês estejam bem à vontade, assim como eu estou nessa noite aqui. Estou muito feliz, viu? Eu acho que, para o Senhor, a gente não mede esforços. Embora esteja trabalhando na universidade, faculdade, durante toda a semana, é um dos meus objetivos, de falar e anunciar a palavra de uma forma diferente, porque, embora existam muitos missionários em vários países, às vezes dentro dos nossos interiores, mas nas universidades, cerca de 70% dos cristãos que têm entrado na universidade têm se desviado. Cerca aí, as estatísticas dizem que o último culto que ele participa é de formatura, e que eles se esquecem, então, porque ouvem sobre as fábulas. Nós vamos conversar um pouco daquilo que eu produzi ao longo de sete anos de muita pesquisa com o tema biblioquímica. E alguns, às vezes, se apavoram pelo termo, falam, meu Deus, vou ter que saber de química para poder ler esse livro. Não. A gente vai discutir aqui de uma forma contextualizada o que grandes revelações da palavra de Deus nos traz. Se você sair daqui assim, eu não sabia que a palavra é tão profunda. E olha que é apenas uma apresentação, mas Deus pode fazer muito mais na tua profissão para também fazer a mesma coisa como eu tenho militado na área da biomedicina, na área da medicina, da farmácia, da enfermagem. Respira fundo agora. Vem, vem, vem. Puxa. É bom louvar, não é? Quando a gente puxa aqui, você tem ideia que você está entrando em contato com 78% de nitrogênio, aproximadamente, cerca de 21% de oxigênio, restante a alguns outros gases. Mas se nós tivéssemos 2% a mais de oxigênio, haveriam explosões espontâneas na Terra. Se tivéssemos 2% a menos, seria incompatível com a vida. Ou seja, a mistura que agora você entra em contato, livremente, é a mistura perfeita para que haja manutenção de qualquer vida aeróbica. É diferente você ter ideia disso e ler Salmo 150, quando diz, e tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 21, fala sobre a história de Jubal. Jubal, um homem que foi o responsável pelo pai de todos os instrumentos musicais. Alguém lembra quais são os dois instrumentos colocados ali? 4, 21. Fala-se sobre a harpa e fala sobre o órgão. Não era um teclado como o da época, de agora, mas esse órgão era feito de tubos, onde se passava ar por ele e a harpa que emitia sons através das cordas. É interessante que Papai do Céu é o pai, de fato, de todos os instrumentos, porque como é que é emitida qualquer som? É pelo tubo e, ao mesmo tempo, corda. Ou seja, Jubal apenas se inspirou naquilo que o nosso pai, de fato, criou. Não há nada novo na Terra. O Senhor é pai de todas as coisas e nós apenas o referenciamos. E, na conversa de hoje, eu quero, entre aspas, perturbar a mente de vocês, a ponto de dizer, grande é o nosso Deus e as obras que ele faz não têm limites. Amém, queridos? Vamos lá. Eu já ouvi várias vezes isso. Tiago, olha, não dá para ser compatível ciência e Bíblia. Isso não faz sentido. Mas cuidado porque esse conceito não tem mais do que 200 anos. Era muito comum, numa época até o século XVII, XVI, XV e para baixo, de que havia uma certa compatibilidade. Diversos pesquisadores cientistas defendiam a palavra de uma maneira muito clara. Então, cuidado com esses anacronismos que nós vamos contando ao longo do nosso assunto. Só para me apresentar para vocês, falar, quem é esse Tiago? Ele é pastor? Não, eu fiz seminário teológico, mas a minha função principal é ser missionário dentro das próprias universidades. Executo minha função como pesquisador. Então, me graduei em Ouro Preto. Tenho aqui um colega. O prazer de ouvir aqui o nosso amigo. Deixa eu ouvir o seu nome. Cândido. Isso, Cândido, formou na Federal de Ouro Preto em 1966, a primeira escola de farmácia da América Latina, Ouro Preto. Fomos de lá. Depois terminei mestrado e doutorado na UFES, no Espírito Santo, e fiz pós-doutorado em farmacologia. Então, minha área é, se não estou em casa, não estou na igreja, estou no laboratório e só contemplando as maravilhas que o Criador proporcionou. Apenas isso. Desenvolvemos pesquisas diversas na área de busca de tratamentos para a área do diabetes, do Alzheimer, hipertensão, aterosclerose, doenças crônico-degenerativas, buscando, geralmente, ofertas de produtos naturais, a fim de que haja resposta da melhor forma para os nossos pacientes. Nessa semana, por exemplo, estamos trabalhando com um tema chamado kefir. Kefir é um probiótico, uma mistura de bactérias e leveduras, e tratamos pacientes com mal de Alzheimer, que tinham aproximadamente 79 anos. Esses pacientes tiveram melhora da resposta cognitiva e estamos publicando, nessa semana, um artigo científico internacional mostrando a eficácia do tratamento do probiótico kefir com 90 dias de tratamento. Então, mais uma vez, não há obra nenhuma do Tiago, mas sim observar o que Deus já fez, tratar e observar as respostas que acontecem ao longo do tempo. Muito bem. Então, o meu prazer é estar também dentro das universidades, trabalhando com pesquisa. Então, não existe, de fato, essa incompatibilidade entre esses dois mundos. Nós podemos manter a nossa cosmovisão dentro de um laboratório. Geralmente, as pessoas acham que um cientista é aquele do cabelo doido, um jaleco branco e fumaça andando para o resto. Não. Nós somos pessoas também, entre aspas, normais. Mas também existem aqueles que militavam nos séculos passados, como Francis Bacon, que estabeleceu a metodologia científica. Se você hoje trabalha fazendo um TCC, mestrado, doutorado, e então primeiro experimenta, observa, primeiro elaborou hipóteses, depois você apresenta os resultados, discute, conclui, isso tudo passa por uma ideia de Francis Bacon. E Francis Bacon era cristão. Kepler, que falou sobre os movimentos da Terra, o co-inventor do cálculo, Isaac Newton, Pasteur, o pai da microbiologia, todos esses deventiam a palavra de Deus. Maxwell, da Madian não existiria ressonância magnética sem esse homem. E aqui, de propósito, eu parto o último menino para perguntar o seguinte, quem pode ser o próximo? Muitos daqui, muitos. Na década de 90, 80, muitas pessoas também militavam sobre a palavra de Deus, mas por um tempo no Brasil, esses se esconderam, achando que a universidade era um meio assim, não, nós não podemos falar sobre Cristo. Lembre que a palavra universidade quer dizer université, que é a coleção de ideias. A coleção de ideias. Então, de fato, ali nós temos um areópago do século XXI. Se você abrir em Atos, por favor, quem está com a Bíblia aí, Atos capítulo 17, versículo 16, quem achar pode ler bem alto para a gente contextualizar o que Paulo vivenciou nessa época. Atos 17, 16. Eu vou pedir para você trocar a palavra Atenas por Brasília. Tá bom? Então, quem achar pode ler e troca Atenas por Brasília. Por favor. Enquanto Paulo nos esperava em Brasília, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Amém, varão. Qual o seu nome? Everson. Então, agora troca também Paulo por Everson e lê agora de forma intensa. Vai. Enquanto Everson nos esperava em Brasília, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Nós temos isso no nosso coração. O mesmo espírito de Paulo, se você depois acompanhar essa passagem do capítulo 17, o próprio versículo 17 é o fruto da revolta de Paulo, ele começa a falar nas sinagogas. E, de tanto ele falar, passam depois os estoicos, esses epicureus, e falam quem é esse tal aí de paroleiro que está falando demais? Vamos botar ele para falar lá no Areópago? Porque o Areópago é onde tem a Universidade de Ideias, e aí Paulo defende sobre esse Deus desconhecido. Então, bate, de fato, com o que ele fala lá em Timóteo, fale em tempo e fora de tempo, anuncia a palavra. Agora, de que forma eu posso anunciar? Pode ser num culto. Mas eu tenho diversas outras formas de também falar do grande amor e do poder do nosso Deus. Eu tenho essa assinatura no meu e-mail. Muitos pesquisadores ateus leem e até colocam assim, Tiago, interessante aquela sua frase que você colocou. Vamos conversar um pouco mais sobre isso? E, às vezes, é um momento de almoço que você semeia Jesus na vida dele. Diz assim, essa frase é de Pasteur. As futuras gerações, algum dia, vão rir da tolice dos filósofos materialistas modernos. Quanto mais estudo a natureza, mais fico maravilhado com os feitos do Criador. Eu oro enquanto estou trabalhando no laboratório. Muitos alunos chegam assim na universidade, felizes, a família irradiante. O menino, às vezes, de cabelo cortado, não é? Ele falou, vai, meu filho, Deus te abençoe. E aí passam-se mais ou menos três, quatro períodos. No último, então, ele está assim. Antes fosse, apenas pelo cansaço de tanto estudar e virar as noites, mas muitos desses conheceram as drogas, o próprio álcool, durante a universidade. Ele sai dali arrebentado porque esqueceu de Cristo, ou não foi anunciado para ele. Então, veja a nossa importância. Vamos fazer aqui uma enquete. Quantos aqui têm pais e mães com graduação? Levanta a mão. Quem está aqui na frente pode dar uma olhada para trás. Quantos aqui têm pais e mães com mestrado? Um varão aqui levantou a mão. Quantos aqui têm, pelo menos, o pai e a mãe com doutorado? Qual é a tendência daqui 20 anos, se eu fizesse essa pergunta aqui? Eu estava semana passada em Belém do Pará, uma e meia da manhã, cheguei para tomar um café e um pão de queijo no aeroporto. Quando a moça me serviu, ela falou assim, não vejo a hora de defender meu mestrado. O almoço estava me servindo o café e o pão de queijo. Eu falei, eu vou ser formado em quê? Serviço social. Aí a outra falou, nossa, eu estou louca para começar a nutrição. O que eu quero dizer com isso? O acesso às universidades tem aumentado muito. E ali, de fato, ou a gente vai se posicionar falando sobre o Deus desconhecido, ou a gente vai ter diversas corujinhas dessas arrebentadas, com famílias também destruídas, porque não ouviram do nosso Senhor. Vamos falar em tempo e fora de tempo. É bom lembrar que as dez primeiras universidades do mundo, Oxford, Cambridge, CIT, Stanford, MIT, Harvard e Princeton, as sete primeiras, são de origens cristãs. Aliás, o nome Harvard, não sei se você sabe, mas é em homenagem a um pastor chamado John Harvard, que saiu da Inglaterra muito jovem, chegou nos Estados Unidos, e próximo da sua morte, porque morreu com 36 anos por tuberculose, doa parte da sua riqueza para fundar a primeira biblioteca de Boston. Que coisa, não? Tem gente que vai a Boston e faz questão de chegar nessa estátua e botar a mão no pé esquerdo de Harvard, para dar sorte, entre aspas. Você pode ver que o pé dele está mais brilhoso do lado de cá. E mal sabem que ele é pastor. Então, dizer que os cristãos querem o lado negro, não querem ciência, a palavra ciência do latim quer dizer ciente, que é conhecimento. Se você abrir em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é o dono de tudo isso. E não importa se existe um pesquisador agnóstico ou ateu e acha uma verdade. Se ali ele achou alguma verdade, essa verdade não é dele, é de Deus. Isso é importante a gente verificar. Bom, lembrando desse homem, que teve um papel importantíssimo na área da ciência, Gutenberg consegue imprimir os primeiros livros. Isso em que ano? Em 1455. Que livros foram esses? A Bíblia. E, através, então, dessa inquietação de produzir Bíblia, vieram a possibilidade da impressão de outros livros. Então, veja como isso também revolucionou. Ah, se não fosse a invenção da imprensa e, logo depois, a reforma protestante para que outras universidades pudessem ser criadas ao longo do mundo. Então, cuidado com os anacronismos. Isso é um absurdo, concordam? Isso também, concordam? Atenção para o conceito de anacronismo. Se eu disser a frase assim, o presidente Bolsonaro foi esfaqueado dia 6 de setembro de 2018. Essa frase minha está certa ou não? O presidente Bolsonaro foi esfaqueado 6 de setembro de 2018. Verdade? Certa é a resposta ou não? Hã? Não. Por que não? Porque ele não era presidente. O candidato à presidência. O problema é que a gente pega a verdade de hoje e tenta acoplar um ano atrás. Então, é a mesma história de dizer universidade e ciência não combinam. Nessa época, séculos passados, era altamente compatível. No YouTube, olha só. E aí, infelizmente, é isso que até os nossos filhos têm ouvido nas suas escolas. Minha filha estuda num colégio que é confessional, fala sobre Cristo, mas, a respeito do criacionismo, Bíblia, muitas vezes passam-se ideias assim, a Bíblia não é relevante para a minha vida, ela não é verdadeira, não há Deus, ela tem erros, é mito, e existem milhões de anos, então não dá para explicar a Bíblia por aí. Agora, a gente tem que ficar atento, porque Paulo já nos recomendou, em 2 Coríntios 10, 4 a 5. Vamos ler juntos? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo, de Cristo. Tem que levar cativo à obediência de Cristo, ou seja, nós temos que mudar a nossa cosmovisão, que normalmente é usada a analogia dos óculos, ou seja, como que nós enxergamos ao mundo. Se eu tenho a cosmovisão cristã, tudo que está ao meu redor eu passo a enxergar como Cristo propõe. Só que eu vou ser um pouquinho mais anatômico, eu vou ser mais específico. Eu não vou falar de óculos, porque dá uma ideia que eu posso tirar e colocar, mas quando a luz passa pela pupila, ela encontra uma lente atrás desse buraco preto aí. Se eu pegar o olho agora e fizer um corte sagital, a gente encontra aqui uma lente chamada cristalino. A luz passa por aqui e chega na retina, e nós então interpretamos. Esse olho humano tem uma resolução de 576 megapixels, cada um. Você está maravilhado com o seu celular que não chegou nem a 30 megapixels, e a foto já sai uma beleza. 576 megapixels. Agora tem um detalhe. Para essa resolução ser perfeita, esse cristalino tem que ser bem transparente. Mas eu digo que muitos estão com o cristalino nesta aparência. Ele está leitoso, ele está opaco, então a luz não passa direito. Eu chamo isso de uma catarata espiritual. E uso ainda o versículo de Paulo para explicar, porque Paulo diz, o Deus dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, para muitos, o que nós temos que fazer é trocar a lente dele. Porque se eu ficar mexendo com óculos, tem uma coisa mais interna para a gente trocar. Do contrário, não tem como ele interpretar essa luz que é a transformadora. Não ler a Bíblia, não entender a Bíblia, é de fato ter uma visão parcial do nosso mundo. Eu falo, inclusive, isso para ateus. Falo, olha, você tem uma série de pré-julgamentos sobre a Bíblia e nunca sentou para ler. Na semana passada, eu dou aula no oitavo período de medicina e um menino chegou para mim e falou, professor, eu tenho muita coisa que eu desconfio aí da Bíblia. Eu falei, me admiro você porque eu te conheço desde novo. E você é de raiz cristã. Você, para emitir essa opinião e ainda mais na frente dos seus colegas, você tinha que ter lido a Bíblia. Ele falou, professor, de fato, e eu não li. Que vergonha, não? Passear no Louvre sem ler a Bíblia é não conhecer metade do Louvre. Metade do Louvre é Bíblia. me chama a atenção quando você entra para ver Monalisa, que o quadro de Monalisa não é do tamanho desse púlpito aqui. As pessoas se encavalam para poder tirar a foto, falar que está lá na frente de Monalisa, mas na hora que ele volta para poder sair pela porta, que são duas, existe um quadro, meus irmãos, é do tamanho dessa parede praticamente, que é este quadro aqui. eu vi várias pessoas dentro do Louvre falando assim, nossa, esse quadro é legal, vamos lá, vamos ver outros lá fora, vamos, aí saem. Não tenho a mínima noção de interpretar o que é esse quadro, que representa as bodas de Caná, pintado no século XVI. E me fez refletir uma coisa, gerou uma pregação ali, porque era comum na época utilizar a arte para anunciar o Evangelho. E por que hoje nós não continuamos com isso? Nós devemos anunciar em tempo e fora de tempo através de qualquer estratégia, qualquer. Porque ele se revela em todas as coisas. Essa imagem que é clássica da Capela Sistina, você fala, ah, Michelangelo, representa, sim, aliança entre Deus e os homens, mas existe uma separação, mas na verdade o véu que separava já não separa mais. É interessante que atualmente os neurologistas falam, olha, na verdade Michelangelo, que era um estudioso da anatomia, ele quis representar isso aqui como cérebro. E não é que tem gente falando sobre isso mesmo? Até o próprio Steven Spielberg usa esta analogia para lembrar de ter alguém extraterrestre entrando em contato com alguém da Terra. E, de fato, nosso Jesus é o quê? Ele vem extraterra e tenta estabelecer um novo contato conosco. Tem gente projetando essa imagem dizendo, olha, isso é o formato de um cérebro. E te digo mais, esse espacinho aqui, você já ouviu falar sobre sinapses? É que, de fato, os neurônios não são contíguos, mas existe um espaço onde é liberado um neurotransmissor e agora permite o contato com o outro? Já tem gente falando, olha, Michelangelo, no século XVI, já antevia de tanta anatomia que ele estudava. Bom, isso é apenas, são apenas especulações, mas o desenho do cérebro é algo impressionante. Ou seja, extrair da informação da arte também criação de Deus. E vamos seguindo. Todo cristão tem que ter cultivado no seu coração a honestidade intelectual. porque nós não sabemos tudo e nem na tua área que você milita. Se você for engenheiro eletrônico, eu queria saber se você entende tudo sobre teoria quântica, sobre eletromagnetismo a fundo. Se você é um cirurgião, eu queria perguntar para você se você pode escrever para mim qual é o processo de cicatrização ao longo de duas semanas. Todos os arranjos moleculares que acontecem para que um tecido se feche. Na verdade, o cirurgião fala daqui 14 dias você volta para eu poder remover os pontos. Porque ele tem o costume de observar essa cicatrização durante duas semanas. Outra coisa é saber detalhe por detalhe cada processo. Eu tenho uma aluna minha de doutorado que é obstetra. Eu já perguntei para ela várias vezes descreve para mim como é a formação do corpo humano no interior. Ela falou, Tiago, aí me lembro lá de Salomão. Salomão falou isso em Eclesiastes, assim como tu não sabes como são formados os ossos no ventre da sua mãe, assim também você não sabe sobre as obras de Deus que faz todas as coisas. Ontem eu conheci aquele casal lindo ali, Marli e o seu Marli é aqui? É a Marli que está aqui? Não? Ah, eu achei que era vocês. Seu nome, por favor, seu nome. Vocês dois, esse casal aqui. Fátima e Eli. Nossa, eles parecem demais. Então, eu vou usar os dois como exemplo. Tem filhos, tem filhos, tem três. Um exemplo, o senhor é parente dela? Você é parente dela? Olha que pergunta. Eu sou marido, mas vocês não são parentes, você é apenas esposo. Se um dia o senhor precisar de um rim para transplante, o médico vai fazer a seguinte pergunta. O senhor tem irmãos, primos, pais vivos? Ele não vai te perguntar se o senhor tem esposa? Não vai haver a chance de um transplante entre o casal por mais que haja amor pleno aí. Agora, o interessante é que para a formação dos filhos, parte do seu tecido ficou dentro dela durante nove meses, sem rejeição nenhuma. E aí, quando você lê Salmo 139, que diz, eis que de uma forma terrível, o terrível é de uma forma maravilhosa eu fui formado, porque tinha tudo para dar errado. E durante nove meses, você passa por um processo de imunossupressão, ou seja, não existe uma resposta imunológica contra o seu tecido, existe a tolerância para que haja um nascimento pleno. Talvez aí você tenha os seus 20, 30, 40 anos, nunca pensou nisso, é mesmo, papai e mamãe não são parentes, e eu fui formado dentro do ventre da minha irmã. Eu quero ressaltar aqui que a honestidade intelectual vai fazer sempre você passar por novas perguntas em que algumas vão ser bem respondidas, outras vão ficar ainda sob investigação. E daí a palavra ciência. Me lembro de uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 24, de 11 a 12, diz assim, quando Jesus ressuscitou, olha o que aconteceu com os discípulos, que andavam com ele, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice, e não acreditavam. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Pedro correu para conferir. Pedro abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Depois que ele vê, aí ele sai correndo. Para quê? Admirado com o que havia acontecido. Quem é que tem a fama na Bíblia de ver para crer? Interessante, não é? Pedro também foi conferir. No caminho de Emmaus também, dois discípulos, só acreditaram depois da hora que partiu o pão. Falou, opa, espera aí, tem uma coisa diferente. Então, ao longo da nossa vida, é como se a gente entrasse numa loja de brinquedos e comprasse um quebra-cabeças de mil peças. Nós vamos colocar agora sobre essa mesa e vamos começar a montar. Vamos embora, vamos embora. Quem me ajuda aqui? Ah, vamos montar. Com qual peça começo? Com qual peça eu começo? Sugestões? Pelos cantos, vocês não são bobos. É lógico, todo mundo começa pelo canto. A montagem de um quebra-cabeça é sempre pelas arestas. Porque a gente tem um guia. Mas um guia principal é a imagem do quebra-cabeça que já vem na capa. Porque eu vou copiando, é ou não é? Vou fazer essa analogia como se fosse na vida cristã. É o seguinte, você não vai ter que entender tudo para depois aceitar Cristo. Porque, se for assim, você joga fora seu celular. Você não entende nada sobre eletromagnetismo, mas usufrui do bem. Se você tiver que entender tudo para fazer alguma coisa, você não faz nada nessa vida, nem beber um copo de água. Claro, a água é tranquilo, tá bom. Então, bota a água na boca, espera ela descer, passa pelo estômago. Como é que a água passa do meio luminal do intestino e alcança a circulação? Você acha que é uma passagem simples? Envolve poros, envolve expressão de aquaporinas, proteínas específicas que permitem a passagem de água. Nem sempre elas estão expressas, são reguladas por hormônios. Volto agora ao exemplo do quebra-cabeça. Neste quebra-cabeça, quem seriam as arestas no cristianismo? A salvação, pecado, sangue de Jesus, o próprio Jesus, seria quase um lado desse inteiro. Agora, se Adão tinha um umbigo, aí fica na peça do meio aqui. Como é que Elias foi trasladado? Como é que foi toda a criação de Eva? Vamos embora. Agora, quem é a imagem final do meu quebra-cabeça? É uma cruz com sangue carmezim e com esse sangue bem fresco para mim e para você. Disponível. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O quebra-cabeça não precisa ser montado. Você precisa apenas saber qual é a imagem final. Agora é bom saber antes. E agora nós vamos conversar sobre a química na Bíblia. Será que a Bíblia fala mesmo desse negócio de bioquímica? Eu fazia anotações para mim. E um dia eu fui compartilhar com alguns irmãos que faziam seminário. Tiago, isso precisa ser escrito porque é algo novo. Então, eu vou aqui compartilhar com os irmãos e espero que vocês também estejam gerando ondas nessa área maravilhosa aqui de Brasília sobre esse assunto. Então, um dos primeiros fatos que eu comecei a pensar foi sobre a famosa frase de Lavoisier. Muitos professores de química falam assim, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa frase foi dita por um francês no século XVIII. Lavoisier teve um papel importantíssimo na química, mas me chama a atenção que nessa época a Bíblia já estava até impressa. O Velho Testamento era disponível para esse povo. E me chama a atenção que lá no livro de Eclesiastes, Salomão, embora não fosse químico, disse o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo, já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Falou, Tiago, acho que você está enganado, porque assim, um celular é novo. Bom, de que ele é feito? Qual o material para produzir um aparelho desse? A bateria tem que ser feita de lítio, não a produção de lítio. O Chile e a Bolívia têm desertos de lítio que têm sido muito explorados para fazer as nossas baterias de notebooks, de smartphones. Lítio pertence à família 1A da tabela periódica. A galera que está fazendo química aí, lembra? Hidrogênio, lítio, potássio, herbídeos, séssio e franceses. Está lá, bonitinho. Ah, celular, carbono, silício, tem. Agora, me fala se isso tem produção desse átomo. Nós apenas multiplicamos aquilo que já está pronto. Assim como Daniel, o profeta, diz lá, e a ciência se multiplicará, de fato. Mas não vai surgir do zero vezes zero, que sempre vai ser zero. Outra parte do mesmo livro de Eclesiastes, Salomão diz, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Ou seja, o sistema continua da mesma forma. Existem transformações. Parte da energia pode ser perdida, mas ela vai para outro ponto. Quem gosta da física e já lembrou sobre a entropia, que é a famosa segunda lei da termodinâmica, tudo tende ao caos. E aí é difícil pegar essa teoria e acoplar livremente para a área da biologia, que pensa que quanto mais os bilhões de anos se passam, as coisas melhoram. Não melhora. Pega o teu quarto e deixa de arrumar duas semanas. E espera agora que o lençol volte ao louco. Hein? Alguém tem filho pequeno aí? Filho pequeno é a cara da entropia, da desorganização. Agora, deixa isso em repouso e vê se um dia vai arrumar sozinho. Não vai. É isso? Outra passagem de Gênesis. Lá, quando Deus estabelece uma conversa com Abraão e fala, Abraão, você vai ter um filho e você vai precisar fazer uma circuncisão. A circuncisão eu quero que seja feita no oitavo dia. Isso me intrigou, porque em toda a história do judaísmo, todos os homens são circuncidados no oitavo dia. O próprio Jesus, se você acompanhar no livro de Lucas 2,21, aparece completando-se oito dias para a circuncisão do menino. Eu fiquei me perguntando por que oito? Oito, toda hora, oito. E aí me lembrei de uma história na medicina que fala sobre a vitamina K. Curiosidade, vocês conhecem a vitamina A, B, C, D, E, já ouviu falar em vitamina F, G, a vitamina J é ótima, L. por que que pula da E para K direto? De fato, a vitamina K foi uma das últimas vitaminas a serem descobertas. No final da década de 20, comecinho de 30, pesquisadores perceberam que, quando se tirava a gordura das aves, elas desenvolveram hemorragia. Falaram, olha, tem alguma vitamina nas gorduras que é importante para a coagulação. Como o indivíduo era alemão, a palavra coagulation no alemão é com K. E daí, a homenagem à vitamina K em razão da propriedade que ela tem de permitir a coagulação do sangue. Beleza? Que época é isso? 1930. Então, antes disso, ninguém conhecia esse fator que ajudava na coagulação do sangue. Então, resumindo hoje, é o seguinte, essa vitamina K, se faltar, a gente tem sangramento muito fácil. Todos nós precisamos de vitamina K. Tiago, onde é que eu arrumo ela? Tem que comprar na farmácia? Olha, se você tem uma dieta rica em folhas verdes, está tudo bem. Quanto mais escura a folha, mais vitamina K tem. Beleza? Outra coisa, bactérias no intestino. A presença dessas bactérias facilita também a oferta da vitamina K. Agora, a gente vai para o cenário do feto. O feto não come verdura. A mamãe não consegue fazer a vitamina K passar pela placenta. E o bebê não tem muita bactéria no intestino. A gente diz que é um pouquinho, mas outros falam, olha, não tem nada. Ou seja, todo recém-nascido, quando nasce, chega ao mundo com níveis de vitamina K zerados, praticamente. ou seja, qualquer corte nesse menino sangra. Então, qualquer hospital hoje do nosso Brasil, no momento do banho, a mãe nem sabe, mas a primeira injeção que o bebê recebe é uma dosezinha de vitamina K, chamado K-maquion. Quem aqui é da enfermagem, médico, hein? Levanta a mão e dá o testemunho, irmão. É verdade, eu faço isso mesmo. Ou seja, todo bebê recebe o quê? Vitamina? Acontece que, na época, não tinha hospital lá para Abraão. E aí vem a pergunta, se o bebê não for suplementado com vitamina K, quanto tempo leva para ele atingir níveis adequados? O bebê não come verdura, mas o bebê entra em contato com a microbiota da mamãe. Durante a amamentação, o bebê começa a receber vitamina K. Aí eu comecei a pesquisar na literatura quanto tempo leva para um bebê receber níveis adequados de vitamina K. Eu trouxe o texto em inglês para você ver que não tem manipulação. É um artigo recente, 2011, falando sobre vitamina K e neonatos. Fatos e mitos. Pasmem. A clássica deficiência de vitamina K ocorre entre 24 horas e 7 dias de vida. A oferta da vitamina K em deficiência é até o sétimo dia. E aí você fala, por que Deus propõe o oitavo? Eu fico imaginando essa conversa hoje, anacronicamente, Deus com Abraão. Abraão perguntou, Deus, por que você tinha que esperar oito dias para circuncidar? Ele falou, meu filho, lá em 1930, lá na frente, vão descobrir uma coisa que eu produzi. Vocês vão chamar de vitamina K que é homenagem à coagulação. Mas, enquanto isso, me obedece. Porque, se você antecipar esse processo, o filho da promessa, e você já velho, amortecido, pode perder o seu Isaac. Ou seja, nem tudo que a gente tem respostas plenas, aí vai fazer você exercer o seu ato de fé, confia e obedeça. Porque, talvez, depois de meses ou anos, você vai falar, que importante passo de fé que eu dei. Agora está explicado. E, de fato, hoje, não precisamos mais aguardar os oito, não se faz a circuncisão. Ok, mas porque houve a multiplicação da ciência. Mas, é sensacional entender os princípios de Deus e falar, mas, por que isso? Por que não a carne de porco para a época? Você já ouviu falar em neurocisticercose? Meu amigo morreu de quê? Ah, me andou uns bicheiros lá na cabeça dele, uns bicheiros de porco. Entrou lá, teve convulsão, morreu. Mas, na época, não tinha nada para identificar esses parasitas. que era a tênia solium, presente na carne de porco. Hoje, a rota de produção de um suíno é extremamente controlada, com certos vermífagos, anti-aumínticos, completamente diferente da época. Então, a gente passa a julgar, ah, mas fulano não come, ah, que bobo, não come camarão, por quê? Vamos entender o contexto? Até hoje, quantas pessoas morrem por comer camarão e desenvolvem um choque anafilático? Olha que interessante, como Deus preservou o povo da época, porque, de fato, existem diversos alimentos que são altamente imunogênicos. E, na época, não tinha adrenalina, não tinha corticoide, não tinha traqueostomia. Interessante, não é? Como é o cuidado do nosso Deus. essa cena, essa imagem, essa escultura de 5 metros e 17 centímetros está lá em Florença, na Itália. Quem fez? Michelangelo, o mesmo que fez a Capela Sistina. Aí você fala, gente, perfeita a imagem, é o Davi Todin, purim, 5 metros e 17? Claro que não, primeiro. Forte desse jeito, a Bíblia dizia? Não, forte também não era. Ah, mas estava com uma funda aqui e uma pedra. Sim, mas outra coisa, não preciso chamar tanta atenção com laser, mas, se você perceber, ele não foi circuncidado. Se você pegar nas Escrituras, o próprio Davi fala assim, quem é este incircunciso que desafia o povo do Senhor? O que eu quero chamar atenção para isso é que nem sempre os caras que foram contratados para fazer imagens bíblicas representam com fidedignidade tudo aquilo que a palavra representa. Então, nós temos que ficar sempre atentos a tudo que a gente entrar em contato ao nosso redor, para que sempre a palavra seja a forma mais clara possível. sobre circuncisão, esse mapinha aqui é de um artigo publicado no ano de 2016. A cor aqui é o seguinte, quanto mais escuro, maior o índice de HIV. A África do Sul é o país que tem maior incidência e prevalência de HIV no mundo. são cerca de 600 mil pessoas morrendo por ano por conta do HIV. É algo absurdo. Lá, a política acredita até hoje que é porque falta vitamina, o povo come pouco, por isso que o vírus ainda está fazendo a festa. mas é interessante que olhando aqui para o lado, essa imagem representa o seguinte, quanto mais vermelho está, menos o povo faz a circuncisão. Ou seja, o norte da África, grande parte das tribos, das nações, fazem a prática da circuncisão. Existe, então, uma relação inversa aqui do quadro de transmissão de HIV. Quanto mais circuncisão, menos transmissão. Onde está a relação disso? Já se sabe, na área da urologia, que a prática da circuncisão em povos que têm pouco acesso à água aumenta a higienização, diminui a chance de complicações de infecções na área genital masculina. Ou seja, a proposta de Deus da aliança de sangue de Gênesis também tinha um outro interesse, de promover um controle microbiológico daquele povo que andaria no deserto por anos e anos. Muitos nutricionistas falando também sobre dieta low carb. Virou uma modinha, né? A low carb é uma beleza. Agora, se eu te contar que Salomão já falou isso, lá em Provérbios, 25, 27. Guarda aí, irmã. Hein? Ah, que legal. Eu quero saber. Até agora estava chato. Ele estava vindo a cá. Mas, olha, Provérbios 25, 27. Gente, pensa numa coisa. A Bíblia não está condenando o mel. Atenção para a palavra que eu coloquei em vermelho ali. Comer? Muito mel. Até porque a terra prometida era uma terra que manava leite e mel. João Batista temperava gafanhoto com o quê? Com mel. Então, mel era um artefato importante, nobre. Agora, a quantidade influencia. De que é feito o mel? O mel é uma mistura de frutose, de glicose e também contém sacarose. De fato, é extremamente doce. Na época, nós não tínhamos o açúcar da cana disponível para aquela população do Oriente, do Oriente Médio. Então, a forma mais fácil de obtenção de açúcar, de uma maneira muito nobre, era o mel. Beleza? Como eu tenho a cosmovisão cristã o tempo todo na minha vida, eu tento sempre aplicar aquilo que a Bíblia mostra como verdade. Então, se há verdade, vai ser, de fato, confirmada. E aí, uma aluna minha de mestrado, farmacêutico, falou, Tiago, eu estou sem tema. O que você me sugere para eu fazer no meu mestrado? Eu falei, nós vamos tentar responder o que Salomão propôs. E aí, nós resolvemos oferecer Guaraná normal e Guaraná zero para os nossos camundongos. Durante oito semanas, ao invés de eles beberem água, eles tomaram apenas Guaraná e Guaraná zero. Já estão vendo gente aqui falando, nossa, eu queria ser esse camundongo. Atenção para a pergunta agora. Onde eu encontrei mais lesões? No fígado, nos rins, no coração, nas artérias, lesão no DNA? Foi com qual tipo de refrigerante? O normal ou o zero? Eu vou perguntar de novo, no normal ou no zero? aí vamos abrir um parênteses. Existe, de fato, uma demonização dos adoçantes na sociedade. A gente olha para o adoçante e fala Deus me livre. Isso não presta. Só que faltam pesquisas para isso, para a gente falar de o que é o acessulfamical, o que é a sacarina, o que é a sucralose, o que é o fós. Tem vários tipos. Olhem para o versículo de Salomão. O que ele falou? Comer muito não é? Qual a diferença do guaraná normal para o zero? É que o zero não vem com açúcar. Esse aqui é um xaropão. Você já abriu uma lata dessa e esperou 20 minutos para depois beber? Deus me livre, é xarope. O iantes não era não? Sempre foi xarope. É que as bolhas de gás te enganam. Essa estratégia de botar gás nessas bebidas foi um cara lá no século XVIII que fez isso. O nome dele você já falou num restaurante. Quando você pede um refrigerante, tem Schweppes. Schweppes foi o químico que botou o gás pela primeira vez numa água e por isso que quando você olha bem perto o Schweppes Citrus, na frente tem um símbolozinho que é um chafariz escrito Schweppes Citrus 1783 em homenagem a Schweppes. Doideira, não é? Agora, olha aqui a imagem. As lesões foram maiores em quem tomou o Guaraná. A imagem aqui não está tão clara. Vocês estão conseguindo ver uma fumaça aqui maior do que essas duas primeiras? Essa fumaça, quanto mais espalhada, maior a lesão no DNA de várias células desses animais. Não somente aconteceu lesão no DNA, mas também nas artérias. Isso aqui é uma artéria chamada artéria horta de um camundongo que tomou só água. Esse aqui tomou o Guaraná. Quanto mais escura ela está, maior a formação de placas nas artérias. E aqui é o animal que tomou o Guaraná zero. Em relação ao colesterol, aumentou o colesterol só de quem tomou o Guaraná normal. Nós publicamos esse trabalho há dois meses atrás. Aqui, um artigo de medicina. E aí, quando eu anunciei isso no Instagram, eu botei, de fato, Salomão tinha razão. Então, veja o que é acoplar a ciência com a fé. É viver no dia a dia e falar assim, gente, que sensacional. Um homem que escreveu 800 anos antes de Cristo sobre a oferta excessiva de carboidrato se consolida em um artigo científico de 2019. Tiago, então, essa história de carboidrato é, de fato, a gente deve reduzir ao máximo. Tudo bem, pode existir um dia numa festa, mas se você leva a sua vida como bolo e Guaraná, muito doce para você, os aniversários vão diminuir. Entendido? sobre essa história, gente, de exposição a carboidratos, diversos trabalhos têm mostrado nos últimos 20 anos que as doenças crônico-degenerativas como hipertensão, diabetes, Parkinson, Alzheimer e câncer, são as principais, elas são altamente dependentes de uma excessiva exposição a alimento. Quem come muito morre mais cedo. Não é só esse trabalho que tem falado isso? Deixa eu mostrar aqui um outro. Trabalho é artigo, agora não, agora é Bíblia. Porque é comum a gente falar assim, crente não bebe não, mas come que é uma tristeza. Você não é um saco de lixo. Mete uma faca à tua garganta se és homem, glutão. Por que os cristãos geralmente não bebem e fumam? porque muitos que não são cristãos perguntam, onde é que está na Bíblia que não pode fumar? Não fumeis. Está escrito? Mas você fala, não, irmão, porque você é templo do Espírito Santo. Se você abrir em Efésios também, 529, fala assim, você deve se cuidar. Ok. Então, usando esse princípio, eu me cuido e, portanto, não fumo, eu me cuido e, portanto, não bebo, eu me cuido e, portanto, faço exercícios, eu me cuido e não como demais. e, para você ter uma ideia, tanto no Velho Testamento, Salomão fala sobre isso, mas Paulo endossa, portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição e impureza, de fato, não podem, mas o apetite desordenado faz parte do mesmo pacote. Então, eu tenho, vou ser sincero, eu tenho dificuldade em estar num culto e o irmão falar assim, vamos orar pela irmã que está com 62 anos, com AVC grave. Bom, tem muitas que cultivaram para que esse AVC fosse tão prévio, porque, ao longo de 20, 30 anos, ela é aquela que nunca ouviu falar no exercício físico. Ela sempre gostou de ir ao médico para tomar metformina. Eu tomo glifágeno, tô tia, tô as torsioras, eu tomo, ele faz e estamos seguindo a ele. E, às vezes, é assim, como é que está a fula, como é que está a mamãe? Ah, a mamãe está assim, está hipertensa, diabética, mas está jóia, ela está péssima. É porque são duas doenças silenciosas. Quando o desfecho vem, a conta já está muito alta. E aí, eu comprometo uma família por conta disso. Não estou falando aqui em amor, não estou batendo na metformina dizendo que ela não é uma saída, ela é uma saída, mas a prática de exercícios físicos e a dieta moderada faz parte do tratamento. Não adianta você pensar na mágica da metformina e fazer em casa arroz, macarrão, bota farofa, inhame, né? Vai fazer um estrogonofe, arroz, tem amido, tem carboidrato. Faz o molho, fica um pouco ralo, o que você faz para poder deixar um pouquinho mais grosso? A creme de leite, é, também tem carboidrato, mas às vezes botam uma maizena, né? O que é a maizena? É amido de milho, tome açúcar. Agora, tem comida que pede uma Coca-Cola e tome carboidrato de novo. Ainda tem a sobremesa, pode deixar, né? Aí chega no final, amor, sobremesa não, você não pode que você é diabético. Aqui experimentos mostrando o seguinte, a linha verde, sabe o que é? Animais que comeram a metade. Quem comeu o dobro, aqui é o tempo de vida, essa aqui é o tempo de sobrevivência, quanto mais curto aqui é que o povo está morrendo primeiro. Então, quem come menos, vive mais. Agora, Tiago, mas você está sendo muito trágico, porque Salomão diz, não há nada melhor do que comer, e beber e gozar do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Verdade? Devemos apreciar, mas não se empanturrar. Esta é a diferença. Só para a gente aprender com os camundongos que eu fiz o experimento. Os animais que beberam Guaraná normal comeram a metade da ração. O bicho é mais inteligente que a gente. ele deve falar assim, está querendo me dar Guaraná normal? Eu não sou bobo. Vou comer a metade para compensar. O pessoal do zero comiu o dobro de ração. Olha que coisa. Mas, mesmo assim, comendo menos ração, as lesões apareceram. Eu estou falando isso porque é comum as fábricas de refrigerante tentarem essa defesa, dizendo, a gente não é culpado por toda essa balbúrdia, não. Porque o povo que bebe refrigerante também come mal e faz mau exercício, faz pouco exercício. Então, não bota essa conta para a gente. Mas, com o meu trabalho, eu mostro. Ei, todo mundo não fez exercício? E a única diferença foi a exposição ao refri. Aqui, trabalhos mostrando será que Daniel estava certo? o jejum de Daniel foi testado em laboratório. E, de fato, perceberam, os dados indicam que a dieta de Daniel diminui o estresse oxidativo, diminui a formação de radicais livres. Que interessante, a dieta de Daniel também sendo mostrada como uma maneira interessante de perda de peso e evitar a obesidade. Então, tem gente testando a palavra, não somente eu fazendo isso com os refrigerantes, mas é bom que sejam examinadas as escrituras e serem exploradas para a gente entender qual é a profundidade desses 66 livros que se encaixam de uma maneira surpreendente. Eu fico imaginando os filósofos, tem tanta gente que ama filosofia, fala de Platão, de Sócrates, o número dessas cópias não passam de 22. A Bíblia tem mais, tem milhares de cópias. E existe ainda a dúvida se, de fato, ela entra em contradição, se existem traduções diferentes. bom a gente pensar nisso. Vamos ler agora esse versículo? O coração alegre é como bom remédio, mas seca até. Eu já vi várias vezes, assim, num retiro de manhã, adoram colocar esse versículo como um incentivo. Irmão, melhora seu rosto, irmão, você... Coração alegre te deixa bonito, irmão. Né? Aí, essa segunda parte, eu leio até assim, mas se você seca os ossos, irmão. Difícil interpretar essa segunda parte, não é? Aí, eu fiquei matutando nisso um tempo. O que tem a ver o espírito abatido secar o osso? Aí, vamos para a literatura científica, médica. Vocês já ouviram falar sobre estresse? Burnout, depressão. Existe uma relação muito grande hoje com esses desafios que temos no dia e a produção excessiva de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Esse cortisol é produzido na suprarenal, mas o seu estímulo é de origem do sistema nervoso central. Quanto maior o dínsito de estresse, mais cortisol a gente produz. Para que cortisol é produzido? Todo dia ele é produzido. não coloquem ele como o mal da história. Ele é apenas um reflexo da situação de estresse. Mas você acordou, o galo cantou, cantou, a produção desse cortisol é alta de seis às oito da manhã. É quem te prepara para o desafio do dia. Ele aumenta a glicemia, ele aumenta a pressão, ele tem efeito anti-inflamatório. Legal, não é? só que para os ossos ele aumenta a retirada do cálcio do osso. Ele aumenta a degradação óssea. Isso eu fiz questão de testar inclusive em atletas. Bruno e Alisson que ganharam o ouro no vôlei de praia, treinam lá em Vitória, mas o Bruno é daqui de Brasília, nasceu aqui, sobrinho do Tadeu Schmidt. E a gente acompanhava o sangue desses dois atletas durante dois anos. Acompanhando os índices de estresse desses dois atletas e medindo as ofertas de cortisol. Publicamos esse trabalho usando então o sangue como indicador de cansaço desses dois meninos. Mas isso também é feito na parte clínica atualmente. Ok? O que me chama atenção é isso aqui. O estresse, a depressão, aumenta a produção de cortisol e atrapalha a formação óssea. A literatura mostrando em artigos aí desde 2009, anos 2000, 90 e pouco, já se sabia sobre isso. Então veja a profundidade de novo da palavra. Em provérbios, o espírito abatido seca até os ossos. Olhando em 2019, de fato, está provado. Qual é a relação? O excesso de cortisol produzido. Em estudos recentes de meta-análise, olha o título desse trabalho. Densidade óssea e desordem depressiva. Um texto que eu só sublinho aqui a primeira parte para a gente não perder tanto tempo aqui. O objetivo desse estudo foi avaliar a evidência da baixa densidade mineral óssea e a depressão. Quantos aqui que já estão na terceira idade, numa conversa com o seu médico, observando a perda de massa óssea, discutiram sobre a mente? porque geralmente é o seguinte, ó, você está perdendo muito osso, está tomando carbonato de cálcio, está tomando vitamina D, está fazendo exercício, mas não é só isso. Não é isso? Então, olha como a palavra cuida da gente, quando fala, lance sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado do C. do C. Salmos 4, abrem Salmos 4 e lê para mim o último versículo do Salmos, capítulo 4, por favor. Esse versículo vocês amam ler, eu também, Salmos 4, olha que coisa linda, vamos ler juntos? Salmos 4? Salmos 4? Podemos? Em paz, também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Agora, por favor, para você completar isso, em paz, deitar e descansar, porque o Senhor me deixa seguro, olha o versículo 4, por favor. Perturbaivos e não, agora olha devagarzinho esse, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, ou seja, conversa com o Senhor. Quando a gente só vê lá em Mateus, fala assim, olha, fecha a porta do teu quarto e o pai que te vê em secreto te recompensará, o próprio Salmos já fala sobre isso, eu só vou conseguir deitar e habitar em segurança a partir do momento em que o meu travesseiro pode ser um momento também de conversa com o meu papai. e aí de fato se eu converso, eu durmo em segurança, sou menos ansioso, produzo menos cortisol, isso também ajuda a não secar os meus ossos. Não é maravilhoso a integração da sua palavra? Quanto tempo eu tenho, amado? Para saber aqui na minha organização, cadê? Mais o quê? Cinquinho? Massa, aí tem o quê depois? Estrogonofe com batata palha, arroz. Vamos lá. Sem refrigerante, pior que tem refrigerante, não é? Não tem problema. Semana passada para falar sobre isso, você precisava de ver o coffee break, o povo comeu pouquinho, mas é legal. O pessoal adere à palavra. essa imagem aqui é de Verona. Eu tirei foto de longe, não consegui nem chegar tão rápido lá na frente. Essa aqui é a imagem, a estátua de Julieta. Famosa história de Romeu e Julieta. As pessoas fazem questão de tirar uma foto do lado da Julieta e tem que pegar na mama direita dela para dar sorte também. Então, é engraçado que muitos europeus vivem a era chamada pós-cristã, falando, ah, Cris, que história é essa? Mas, olha, se degladeiam para tirar fotos assim e falam, olha, ali é progresso. Eu, dentro do laboratório na Espanha, a menina chegou assim para mim, Tiago, presta atenção, dia 24 de junho é o dia mais longo na Espanha. Anoitece só às 11 horas e você não pode deixar de pular a fogueira. Falei, que fogueira? A fogueira tem que pular. Todos nós pulamos para que as bruxas não fiquem nas nossas casas. aí nós sentamos depois e batemos um papo, mas me chama a atenção como é, né? Então, não é o ponto de serem crédulos sobre Cristo, é porque um sal grosso, uma fitinha, alguma coisa sempre tem arraigado. Vocês precisam de ver, gente, crianças, senhores de 80, 90 anos, fazendo de tudo, quase queimando a perna para pular a fogueira no dia 24 de junho, para espantar os maus espíritos e não deixar as bruxas nas suas casas. Uma tradição na área da Galícia, na Espanha. Bom, e aí eu saindo dali de Verona com a minha filha, eu me deparei ali com uma imagem de Shakespeare que estava atrás de um muro escondido, pequenininho, e eu fiquei olhando para aquilo e minha filha, bora pai, eu falei, peraí minha filha, já sei pai, vai dar uma pregação, falei, vai. Por que que eu fiquei pensando nisso? Acho que você já pescou, né? Quem escreveu Romeu e Julieta? Aí você dá todo o mérito para a criação e esquece do criador. Não é a mesma coisa que acontece com o nosso papai? É como a história de um noivo apaixonado vai lá, compra o buquê, dá para a noiva, a noiva recebe o buquê e ela está apaixonada com o buquê, ela esquece do noivo e fica só com o buquê. Será que isso está representado na palavra? Se você abrir lá em Romanos 1,20 é justamente, a gente falou aqui de uma maneira entre aspas engraçada, cômica, mas pensa, Paulo diz, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. por tudo que nós vemos na natureza, essas assinaturas são claras que existe um designer por trás disso. Em Isaías 6.3 diz, toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória. É impossível, eu fico pasmo quando um professor, colega meu de fisiologia bioquímica, fala, bom, a evolução explica, eu falei, meu Deus, mas como pode você falar isso? Existe um princípio que é chamado da complexidade irredutível. Tem coisas que se eu tirar um ponto daquilo não funciona mais. Se eu pegar esse microfone e tirar a pilha, acabou, não é mais microfone. Se eu pegar um grampo, gente, um grampo de empregador de roupa, se eu tirar a mola, o que são aquelas duas partes? Não funcionam mais. Ou tem tudo ou não tem. É uma engenharia perfeita. Tudo aquilo que a gente faz e acha que é moderno é cópia do que já tem. Quer ver? Você já passou por uma estrada com esses negocinhos? E é legal que acende quando você passa e quando você passou apaga. Olha que legal. Moderno, não é? Como é que a gente chama esse negócio? É um exemplo de Romanos 1,20. Toda vez que você pegar a estrada agora, você vai lembrar desse versículo. Romanos 1,20. Por quê? Aí você fala, é olho de gato. Não, mas o olho do gato é que brilha mesmo. A produção dessa estrutura que reflete luz, ela foi copiada dos olhos dos gatos. Se alguém falasse para você assim, eu achei um bloquinho desse, um olho de gato solto no mato. Se alguém achasse, falasse assim, olha, gente, achei. Aí alguém falou, deve estar solto de alguma estrada. Aí o outro, não, eu tenho uma outra teoria. Eu acho que ao longo de bilhões de anos, esse bloquinho foi montado. Ele falou, claro que não. Isso aqui é muito bem. Tem a ponta do parafuso que é para encaixar no chão. Pois é, por que você acredita que isso foi feito um pedaço só com uma linha e um gato desse você acha que foi feito ao longo de bilhões de anos? Não é muita forçação de barra? ainda querem botar tempo sobre esse processo, onde as ideias de datação passam por revisitações a todo tempo. Se você já ouviu falar em datação do carbono 14, ah, que o tempo de meia-vida são de 5.730 anos. Ok. Para você partir desse princípio de decaimento, você tem que ter a notícia de quem ou qual era a quantidade inicial. eu não sei. Eu não sei qual é a inicial. Tem vários trabalhos mostrando rochas vulcânicas foram dadas para alguns laboratórios e falam, conta para mim quanto tempo tem essa rocha. Só que quem deu a rocha sabia que era vulcânica, rocha de 200 anos. O laboratório emitiu o laudo que ela tinha milhões. Pedaços de casca de árvores de um aeroporto canadense foram também retiradas e dadas no laboratório. Essas árvores foram plantadas no início do século XX. Foi também dada uma datação de mais de 500 anos para as árvores. Só tinha um ponto. Era local de pouso e decolagem de avião. A oferta de carbono nessas cascas tem contaminações. Então, quando se fala com tanta segurança nas aulas de biologia por datação do carbono 14 que foi contada, existem controvérsias sobre esse processo. Quando você olha um carro desse de Fórmula 1 e fala aqui tem tecnologia de primeira. É energia que é uma brincadeira um negócio desse. Você quer trocar um pneu em quatro segundos, pastor? E troca os quatro, hein? Na nossa época do Ayrton Senna, trocava com 12 e a gente estava feliz. Agora troca com dois, com três segundos. Mulheres. Para que que coloca um pneu desse cheio de ranhura? Mulheres. Quer ver? Vocês também sabem? Quer ver? Para quê? Para aumentar a adesão no chão, para aumentar a superfície de contato. Legal. Alguém pensou sobre isso. Agora imagina você saindo da piscina, ficou muito tempo na água e seus dedos ficam assim. Você já reparou que não são todas as partes do corpo? É só a ponta dos dedos? Se seu filho te perguntasse o pai o pai o pai o que que me deu de enrugar? Ah meu filho porque molhou porque molhou meu filho se isso fosse verdade nenhuma mulher entrava na piscina está doida sair toda enrugada? Já pensou sobre isso? É um processo neuralmente mediado só acontece na ponta dos dedos e na ponta dos pés não enruga mais nada. Recentemente tem sido visto que esse processo de enrugamento é para a gente poder pegar num objeto molhado e escorregar menos. É o mesmo princípio do pneu. Aliás, mais moderno mais moderno porque o pneu tem que trocar. Você já imaginou se a Fórmula 1 fosse assim? Pista com chuva Galvão nem ia falar não vai ter pedistope o pneu vai sendo trocado no meio da corrida enrugando enrugando que é o que acontece aqui. Não tem troca ele enruga e se secar ele volta. O interessante é que quando a gente vai para a literatura a gente tem que investigar quem são os centros que fazem essas emissões de dados. Esse trabalho aqui é feito por um centro de comportamento e evolução. No texto ele diz o seguinte o enrugamento de dedos aconteceu ao longo de bilhões de anos para não deixar os produtos serem perdidos na escorregar ou seja eles encontram a ideia como se o dedo pensasse não é isso? Olha parece ser tão simples quer ver uma brincadeira? Ah eu estou com sono acho que eu vou dormir em cima do livro aí logo vem o professor às vezes nem é da área de biologia o professor está achando que você vai aprender por como é fala o nome? osmose agora explica para mim o que é osmose osmose em uma aula de biologia é assim ah gente osmose é tranquilo eu tenho o meio mais concentrado meio menos concentrado a água migra para o meio mais concentrado beleza através de uma membrana semipermeável aí vem aquele aluno lá do fundo o professor o que que determina a água passar do meio menos para o mais concentrado e não já falei que é osmose é porque a água faz isso como se a água a gente tem hora que coloca princípios que são absurdamente profundos num tom jocoso de que acontece de tanto que acontece mas porque a gente não quer é colocar para todo mundo quão ignorante a gente é quanto mais a gente aprende mais ignorante a gente fica sabe por que imagina aqui se começou o ensino médio você sabia isso uma bola de ping pong você foi para a graduação você saiu com uma bola de tênis você foi para a pós-graduação você saiu com uma bola de handball beleza mas o que você sabe é apenas o 2pr é o comprimento da circunferência porque a área da bola o pr ao quadrado só aumenta estou certo de que hoje quando terminarmos aqui meia-noite mais ou menos nós vamos sair com mais perguntas isso é ótimo porque a gente vê a grandeza do nosso Deus tem uma canção que fala isso né grande é o nosso Deus conhece e as obras que ele faz o teu amor não tem limites em teu perdão encontro paz esse é o nosso Deus por último para a gente comer esse aqui é um comportamento comum nas aulas de biologia vou fazer aqui o professor posso o professor faz o seguinte uma das provas eu vou ficando mais bom para você conseguir ficar comigo até as 11 horas uma das provas a respeito da evolução no homem são os órgãos vestigiais um órgão vestigial é o siso por exemplo uma parte do povo não tem mais siso então o resto não vai ter mais procure as tribos que comem coisas duras ainda elas tem siso de fato a medida que nós vamos amolecendo a comida papai do céu fala não expressa siso mas o gene continua ali é a mesma coisa se eu pegar um negro e botar para morar na Noruega daqui 3 anos encontrando com ele você fala olha lá ou também se pegar uma branquinha e colocar lá na Etiópia botar lá no Egito todo dia sendo exposta ela vai ter maior produção de melanina concordam? beleza então o meio pode influenciar na expressão de novas proteínas nós chamamos isso na área da genética hoje de epigenética epigenética beleza? tudo bem agora em relação a esse desenho aí o tom de ignorância do professor aí é tão alta que me preocupa ele fala assim outro exemplo é o apêndice o apêndice só nasceu para inflamar já tem gente falando gente quanto que eu posso fazer logo uma cirurgia para eu tirar esse negócio aqui que eu não quero sofrer com esse negócio eu sei que eu posso morrer então deixa eu tirar logo que essa cobrinha não serve para nada quem teve isso em aula ouviu isso em aula que apêndice só serve para inflamar levanta dá o testemunho irmão olha aí olha para trás irmão quantos a nova notícia que eu te dou essa pontinha aqui foram identificadas centenas de espécies diferentes importantes para colonizar o intestino com bactérias saudáveis quando? por exemplo quando você toma amoxicilina 14 dias o tratamento de uma faringite de uma sinusite você acha que vai matar só as bactérias dos seus seios nasais? não você mata uma série de bactérias de outros tecidos inclusive do intestino por isso que causa muita diarreia mas depois que parou o tratamento tem uns que falam ainda bem acabou os 14 dias agora vida normal vida que segue aí quem que vem? vem o backup o backup aqui essa regiãozinha aqui do apêndice fala assim agora dá na hora de liberar libera aí novas bactérias vão agora colonizando o intestino para repovoar de novo e voltar a estaca zero ou seja o apêndice foi batizado recentemente olha aqui a literatura mostrando isso o papel do apêndice foi chamado recentemente de um safe house na tradução de uma casa segura de bactérias para que o nosso intestino tenha sempre uma quantidade e qualidade de bactérias saudáveis quem não tem bactéria saudável no intestino também tem maior predisposição a uma série de outras doenças então o que às vezes se coloca como algo jocoso siso apêndice cócci cócci é a prova que a gente tinha um rabo grande quem é que é isso irmão o cócci é fundamental para te manter equilibrado te manter na condição de bípede é fundamental a região sacral te dá equilíbrio e que história é essa que foi um rabo isso de fato é filosofia não tem nenhuma evidência disso a ciência passa pessoal como se fosse uma casa de dois andares tudo aquilo que é evidência é o andar de baixo o andar de cima é o que pensa sobre os dados aí aqui vem então a filosofia então quando alguém você ouviu lá o professor ele é phd ele é ele é o que que é phd ph vem de philosophical philosophical doctor ou seja filosofia filo gostar sofia de pensar é quem gosta de pensar sobre o assunto então de fato quem terminou o doutorado consegue enxergar melhor da casa de cima alguns dados ok alguns da área que ele se formou por isso que é bom examinar as escrituras porque você vai começando a aumentar tua cosmovisão e começa a olhar um monte de dado e acopla melhor essas ideias sem dúvida e aí filosofa sobre elas então de fato nós não podemos negar as evidências mas interpretá-las isso faz parte de qualquer um de nós através da honestidade intelectual e a partir da nossa cosmovisão cristã amém queridos beleza e aí